Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva, uma realização da DIV Brasil e da Média Carina. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIV Brasil? A DIV é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adip.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente o seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos um ampla grama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, barras planejadas, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com um viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somo Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts, além da curva e Somo Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para a Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Felipe Cavalcante e hoje um convidado especial, Rodrigo Machado, que já faz um bom par de anos aí que eu não via, mas que acompanhou o nascimento da Aditi desde o início e a gente vai contar um pouco dessa história, um pouco do que ele anda fazendo hoje na Leste, que é uma casa que atua hoje nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. E Rodrigo, muito bem-vindo, bom lhe ver de novo, acho que ainda vai poder recapitular aqui muitas das histórias aí desse link aí. Enorme satisfação estar aqui com você, muito obrigado pelo gentil convite, realmente muito tempo que a gente não se falava, a gente tentou aqui lembrar qual foi a última vez, mas pô, boas histórias lá do início da Aditi, me lembro do seu trabalho de formiguinha e acho que agora compensou, porque é uma história super bonita, você está de parabéns por tudo que você criou e aqui feliz de poder estar participando com você desse podcast. Podcast, é videocast, é bate-papo, é isso aí, mas Rodrigo, cara, vamos falar lá do início mesmo seu, cara, assim, em que momento você cruzou com a Aditi, o que é que você fazia naquela época, cara? Então, eu vou te contar rapidamente aqui um pouco da minha história pessoal, profissional, eu fui um dos pioneiros dessa indústria de fundos imobiliários no Brasil, eu fui responsável pela criação do primeiro fundo, do fundo 001, registro na CVM, eu chamava Fundo de Investimento Imobiliário Brasil, o fundo, isso foi em 94, eu tenho uma brincadeira, vocês devem conhecer o Sérgio Beleza, né? Eu estava aqui na língua para perguntar, peraí, mas foi você ou foi o Sérgio? Então, e o Sérgio, um queridíssimo amigo que eu gosto muito, respeito muito, cara muito competente, profissional de primeira qualidade, e a gente, e eu sempre brinco com ele, porque ele foi o cara que deu a entrada no primeiro fundo imobiliário, fazendo a justiça, ele foi o cara que fez o primeiro, entrou na CVM com o primeiro fundo, mas o fundo dele, não me lembro exatamente o que aconteceu, mas não saiu o registro, eu entrei depois dele e o meu saiu o registro antes, então o registro 001 da indústria de fundo imobiliário no Brasil foi o meu, então, brinco com ele que ele entrou primeiro, mas eu acabei tendo o registro. E era o que esse fundo, né? Cara, era um fundo que estava muito à frente do seu tempo, né? Hoje, ele talvez tivesse grandes chances de ter sido um fundo muito bem sucedido, mas naquela época não tinha um ambiente ainda, basicamente o que esse cara fazia era um desenvolvedor imobiliário no sul do país, no Rio Grande do Sul, onde ele costumava fazer empreendimentos imobiliários basicamente residenciais nas regiões que ele atuava, e ele usava dinheiro de Family and Friends, então ele estruturava, na época nem me lembro se eram SPS, porque acho que não tinha ainda a legislação clara da SPS segregada, né? Das sociedades de propósito específico, mas ele criava estruturas societárias de empresa para desenvolver um determinado projeto, trazia investidores, amigos e familiares mais próximos, botava o capital ali, ele cobrava uma taxa de administração e saía no final. Então, com o advento do fundo imobiliário, ele falou, pô, mas eu tenho além de tudo um veículo mais eficiente do ponto de vista tributário, naquela ocasião tinha uma condição que era favorecida, e eu não preciso ficar criando, cada vez que eu criar um, que eu desenvolver um projeto, eu tenho que criar uma solução societária para ele. Eu posso ter um fundo, onde eu coloco vários investidores, eu sou o gestor desse fundo, e assim eu toco a vida. Então, a ideia era ótima, mas muito à frente do tempo dela, assim, a gente, mesmo assim, a gente conseguiu, naquela ocasião, se eu não me engano, a gente levantou 20 milhões de reais, se eu não me engano. É, mas, pô, se você imagina, em 94 atualiza esses 20 milhões hoje, não é pequeno, mas também não era nada muito significativo. E essa foi a... Eu me lembro que há 10 anos atrás, vamos dizer, 13 anos, não, já 15, caramba, a gente falava de fazer um fundo que tinha que ter pelo menos 20 milhões de reais, 2007, ali, assim, menos do que isso, um FIP, talvez... É, não, mas 2007 já estava até mais maduro do que isso. Não, mas, quer dizer assim, em termos de volume, era uma linha básica há 15 anos atrás, a vida já era uma... Ah, isso foi há 94, então vai fazer 30 anos, né, quase, 28 anos tem isso. E de lá pra cá, então, eu fui um dos sócios fundadores da Mercúrio, DTVM, onde a gente construiu esse fundo, desenvolveu esse fundo, lá na Mercúrio a gente era muito focado nesse tipo de operação, a gente desenvolveu várias operações pioneiras e inovadoras, aí quando foi 98 para 99, se não me engano, 99, nós vendemos a Mercúrio para Rio Bravo, então a atual Rio Bravo era a nossa antiga Mercúrio, e eu me juntei, não fui para Rio Bravo, me juntei ao pessoal do Banco Unvest, onde já existia a Brasília Mortgage, né, que o Fábio Nogueira e outros sócios ali tinham acabado de montar, a gente inclusive tinha feito uma operação em conjunto, Mercúrio e Brasília Mortgage, que era do Shopping Patigenópolis também, é uma operação super emblemática até hoje na indústria, e aí eu me juntei à turma lá para desenvolver a plataforma das Brasilians, né, que era formada pela Brasília Mortgage, que era uma companhia hipotecária, a Brasília Securities, que era uma securitizadora, de recebíveis imobiliários, a Brasília Capital, que era uma gestora, e depois, por último, a BM Sua Casa, e essas empresas todas foram detidas por uma holding não operacional chamada BFRE, Brasília Finance Real Estate, fiquei lá por 12 anos, você sabe, esse grupo foi super pioneiro e líder nessa indústria por muitos anos, por isso faziam, financiavam em obras no Brasil todo, empreendimento. E assim, a gente desenvolveu muitas soluções inovadoras que na época não existiam nem próximo disso, então, por exemplo, Home Equity com financiamento de 30 anos, enfim, tanta coisa legal que foi desenvolvida ali, próprio mecanismo de securitização que não foi, nós a gente, na época, me lembro de ter comprado uma carteira da Rossi, do Plano 100, da Rossi, que tinha uma série de problemas na carteira, mas a ideia era testar a instituição da figura da propriedade fiduciária, da garantia fiduciária, da garantia... Alienação. Alienação, obrigado. Está me fugindo a palavra aqui. E foi super interessante todo esse desenvolvimento nessa plataforma, fiquei lá por 12 anos e alguma coisa, aí quando a plataforma, um pouquinho antes da plataforma ser vendida para o BTG, em 2011, eu saí e me juntei à turma da XP. E na XP, eu fui o sócio lá responsável por tocar todo mundo de produtos financeiros e imobiliários lá no período em que eu fiquei, então a XP nunca tinha feito nada, aliás, tinha feito uma operação em conjunto com as Brasilians, onde eu era até a interlocução dessa relação entre as duas empresas, aí quando saí da Brasília, fui para a XP tocar esse mundo lá e foi uma experiência incrível, porque eu vinha, a minha história profissional era sempre no mundo de produtos e, de repente, eu estava dentro de uma máquina de distribuição, então, era tipo, você estava numa padaria, todo mundo querendo comprar pão quente e você tinha um monte de gente na rua vendendo pão quente para você, aquilo era maravilhoso, foi uma super experiência. É, só um de consumo, aquilo foi uma super experiência, muito bacana. Produz mais, né, Rodrigo? Produz mais. É, me dá, me dá, me dá, foi muito interessante. E aí, no finalzinho de 2014, não sei se você vai lembrar daquele momento político-econômico que nós estávamos vivendo, reeleição da Dilma, taxa de juros. Eu posso esquecer, meu amigo. Pois é, você sabe. E aí, assim, o mercado imobiliário já estava sofrendo um tempo, a coisa ia, a minha visão que ainda ia passar por um ciclo longo de problemas, existia a possibilidade, a minha mulher era executiva de uma companhia americana, existia a possibilidade da gente vir para os Estados Unidos, e aí decidimos, né, num movimento familiar, eu saí da XP ali no finalzinho de 2014, véspera do fim do ano, e acabei vindo para os Estados Unidos em 2015. E aqui nos Estados Unidos montei uma pequena boutique de investimento chamada Reed Invest, de Real Estate Advisors, em sociedade com dois parceiros de negócio que estavam comigo desde da época das Brasílias, o Marcos e o Felipe, e aí montamos essa boutique de investimentos, tinha um pé no Brasil, um pé aqui nos Estados Unidos, a gente basicamente originava, estruturava e geria, né, operações financeiras de base imobiliária, e aí, alguns anos depois que eu estava aqui, nós fomos incorporados pela Leste, então eu acabei, né, nós nos tornamos Leste, eu aqui nos Estados Unidos, o Felipe e o Marcos aí no Brasil, e aí aqui nos Estados Unidos a gente tinha um plano muito arrojado, ainda esse plano existe, não foi descartado completamente, só lamentavelmente não conseguimos implementá-lo da forma que foi imaginado originalmente, mas o que a gente queria era, igual foi feito na indústria brasileira, onde a gente criou a indústria de fundos imobiliários lá atrás, a gente queria criar o fundo imobiliário aqui nos Estados Unidos para brasileiro investir, que não fosse através de um REIT, né, porque o REIT aqui nos Estados Unidos é uma indústria super madura, gigantesca e tudo, mas ela é feita para americanos investirem, ela não é eficiente do ponto de vista fiscal para brasileiros investirem, então o brasileiro até pode investir, mas é muito ineficiente, o atrito fiscal entre o dinheiro sair daqui e chegar para o investidor brasileiro é muito grande, ele deixa a maioria do rendimento no meio do caminho, então a gente trabalhou um ano e meio na criação desse veículo, que era um projeto muito arrojado e a ideia era levar a possibilidade de um brasileiro com investidor de ticket menor, que pudesse alocar parte do seu patrimônio num investimento imobiliário nos Estados Unidos, através desse veículo que era eficiente do ponto de vista fiscal, tinha liquidez, transparência, governança, quer dizer, tudo que existe num fundo imobiliário existiria nele, e aí a gente estava com tudo pronto, mas o mercado virou na nossa cara. amigo, só para você falar, você ia fazer um FII que investe aí, ou ia fazer nem um REIT, nem um FII, seria um terceiro produto? A nossa estrutura era uma estrutura de BDR, a gente estava lançando um BDR patrocinado aí no Brasil, que depois de muito trabalho aqui, a gente tem uma pessoa super especial e competentíssima aqui na nossa equipe, que chama Dove Havet, não sei se você lembra dele, mas o Dove foi muitos anos pactual, depois ele saiu do banco, foi para a CVM, ele ficou na CVM durante dez anos, sendo os últimos quatro anos, antes dele vir para a Leste, ele era o superintendente de registro de ofertas, então o cara conhece profundamente as estruturas do mercado de capitais brasileiro e o que é possível, o que não é, governança, enfim, todas essas questões que envolviam essa nossa operação, e ele capitaneou essa estruturação aqui do nosso time, e a operação ficou maravilhosa, a gente tinha inclusive os bookrunners contratados e tudo, mas aí o mercado fechou a porta dos IPOs na nossa cara. O mercado aqui, não é isso? Aí no Brasil, isso foi setembro, outubro do ano passado, de 21. Mas a gente, bom, já estava aqui com esse projeto rodando e com um monte de oportunidades acontecendo, então a gente acabou indo para o caminho das, dando solução no funding através de estruturas de club deals, que são como fundos, só que meio que operação para a operação, a gente juntava dois, três ativos numa única operação e fazia um club deal daquela transação, captava o recurso e alocava aqui. Isso funciona razoavelmente bem, o problema é que o ticket de entrada é muito alto, então você não consegue dar acesso de forma pulverizada e de forma, digamos, num volume muito maior no Brasil, você faz isso de maneira mais restrita, mas que funciona. Então a gente conseguiu fazer muitos deals dessa maneira aqui nos Estados Unidos e estamos pronto para a hora que o mercado voltar, a gente, quem sabe, lançar o nosso produto, que é o equivalente ao fundo imobiliário. Entendi, cara, e cara, a gente, o mercado imobiliário é ciclo, então os Estados Unidos estavam num pico histórico aí no mercado imobiliário, escassez de oferta, de escassez de moradia aí é uma coisa absurda, e a minha dúvida para você é a seguinte, na hora, a gente está num momento agora que é meio assim, é nebuloso, eu estou vendo de longe, estou vendo assim, em preços altos, mas a demanda ela é real, existe uma demanda real, juros aumentaram nos Estados Unidos, como é que você se posicionou aí nos Estados Unidos para investir em que classe de ativo, em que situação você está direcionando os investimentos? Ótimo, então a gente tem quatro linhas principais de negócios nossas aqui que a gente alocou capital, a principal delas é no mundo de multifamily, não sei o quanto você está familiarizado com esse... Eu estou, mas a turma aí é bom se falar. Então, só para títulos de esclarecimento, os multifamily aqui nos Estados Unidos são aqueles grandes complexos de apartamentos residenciais voltados para a locação, a principal característica de um multifamily é que ninguém é proprietário de um apartamento, todos os apartamentos são detidos por um único proprietário que faz aquela gestão de forma uniforme e super profissional, gerando valor pro ativo, e todos os moradores são inquilinos. O Nego, é basicamente assim, o que é feito no Brasil com as torres corporativas, né? É dono do empreendimento, aluga tudo. Aluga tudo, é, só que para o mundo residencial, e que é a maior classe de ativos dentro do segmento imobiliário nos Estados Unidos, é o segmento de multifamily. E aqui nesse... Engraçado, né? Porque aqui no Brasil ninguém mexe com isso, conversaram agora, né, recentemente. Mas por uma razão, Felipe, tem uma razão para isso, não ter florescido no Brasil como deveria. Primeiro, a principal dela é a lei do inquilinato. A lei do inquilinato é muito, é muito pró-inquilino, não é pró-business. Então, você inibe a ação de investidores que querem desenvolver soluções para isso. Agora deu uma melhorada, mas ainda falta muito, na minha opinião, para se comparar com o que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Mas o fato da justiça ser muito protetiva acaba afastando os investidores, porque no momento em que tiver uma necessidade, por exemplo, de uma ação de despejo, a justiça acaba pendendo supostamente para o lado mais fraco, para o hipossuficiente, e aí o investidor, o dono do empreendimento, acaba sendo prejudicado e com isso ele não oferece esse tipo de solução, enfim, entra nesse ciclo negativo. E aqui nos Estados Unidos, as regras são muito claras, nesse sentido, você tem um mercado gigantesco, gigantesco desse segmento aqui. E também tem uma questão que o americano é meio nômade, diferentemente do brasileiro, que tem raiz, o brasileiro normalmente nasce, vive e morre no mesmo lugar, ele não é um cara que sai muito de onde ele está, na média. O americano é o oposto, o americano se movimenta dentro do país conforme a oportunidade surge, seja de estudar, seja de trabalhar, seja de casar, seja lá o que for. E esse tipo de solução, como esses imóveis, esses complexos que chamam multifamily aqui, ele traz uma solução muito conveniente para esse cara, porque é uma moradia de altíssima qualidade, com um monte de infraestrutura oferecida, a um custo muito baixo, a um custo muito eficiente. Então, isso atrai muito o americano médio e isso dá essa condição para esse segmento. No Brasil, além da gente não ter essa questão, esse aspecto cultural, vamos chamar assim, você tem essa questão da lei do inquilinato, tem um outro aspecto também que é importante, que não tem no Brasil e que tem aqui, é que os imóveis aqui são alugados com todos os elétricos domésticos, em pleno funcionamento. No Brasil, o cara para fazer esse deslocamento é mais complicado, porque ele tem toda a parte, os eletrodomésticos todos que são pesados, caros, para se locomover. Aqui, nos Estados Unidos, o cara sair de um apartamento desse, do multifamily, ir para um outro lugar, é igual aquelas cenas de filme mesmo, cara, que a gente vê na televisão, sabe, o amigo chama dois, três amigos, eles fazem uma cervejada com um barbecue lá do lado de fora, os caras ajudam eles a colocarem os móveis naqueles caminhõezinhos da U-Hall, que é pequenininho, um trailerzinho da U-Hall, ele entra lá, aparece do outro lado, no apartamento novo, em um dia está tudo resolvido, custou baratíssimo para ele fazer esse deslocamento, e então isso tem essa dinâmica do mercado americano que a gente não enxerga no mercado brasileiro, mas voltando então... Desculpe, e a taxa de juros, qual é o papel dela nisso aqui no Brasil? Então, isso também é um outro fator, porque como a taxa de juros historicamente sempre foi muito alta no Brasil, é muito difícil essa conta fechar na locação, por isso que você acaba fazendo o play de venda, porque você repassa ali o financiamento no momento que você vende a unidade, liquida a operação e vai para um novo desenvolvimento. Aqui, como você tem ampla abundância de crédito barato, tinha, porque agora com essa subida da taxa de juros afetou bastante esse mercado, mas como você sempre teve uma disponibilidade abundante de crédito barato nessa indústria, isso facilitou muito o desenvolvimento dessas soluções. Então, o Cetiam, a conta na realidade é um mix entre uma engenharia financeira adequada e um bom produto imobiliário por trás, para dar essa base. Então, você consegue, por exemplo, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, Felipe, nas nossas operações aqui que a gente chama de value add, não é nem de desenvolvimento de um produto novo, é a gente comprar propriedades existentes, troca a gestão, traz uma gestão mais eficiente, dá um pequeno tapa estética na propriedade, não é que a gente vai fazer reformas estruturais, que muda o padrão da propriedade, não, reformas relativamente simples na unidade, carrega, aí ela restabiliza no novo patamar, carrega por um tempo e depois vende. Isso é um ciclo bem comum aqui, que dura entre 3 a 5 anos, entre você comprar, fazer as reformas, estabilizar e vender. Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, a gente consegue entregar para os nossos investidores, já a líquido de todos os FIIs, despesas, custos, retornos na casa de 16% ao ano em dólar, para esse tipo de operação, o que é muito bom, porque é um risco relativamente barato. É uma operação, sim, é isso que eu queria até chegar nisso, é bastante normal aí, padrão, é uma coisa que se faz. A minha dúvida é a seguinte, cara, como é que está, assim, está fácil achar esse tipo de deal ainda aí? Não, o que acontece? Se nós brasileiros estamos indo para aí, para achar esse tipo de negócio, cara, imagino que todo mundo aí está tentando fazer a mesma coisa, porque pelo valor da moradia que atingiu nos Estados Unidos, né? É, mas assim, a gente já está aqui há quase 8 anos, aliás, 8 anos praticamente, a Leste está aqui, então já tem uma trilha percorrida, não é fácil. Está virou local, né, Rodrigo? Quase, quase. Mas assim, mas a verdade é que quando você chega aqui nos Estados Unidos, você pode chegar até com capital e muitas vezes você não consegue fazer negócios, Felipe. Tem uma, o Stefan, né, que é o sócio aqui que chegou junto, que foi o que montou o escritório daqui dos Estados Unidos, ele conta um episódio que eles, eu não estava aqui ainda, eles foram comprar uma propriedade que, se eu não me engano, era alugada para a Boeing, a propriedade, e aí quando ele fez a oferta, o vendedor quis fazer uma entrevista com ele, falou, não, deixa eu, quero saber quem aqui é o comprador. Ó, a gente nunca viu isso no Brasil, né? Aí ele foi lá, o vendedor então queria saber de onde era o capital, quem era a origem, né, de onde vinha, quais eram os nossos planos, papapá, conclusão, ele preferiu vender a propriedade para o segundo maior preço, a gente tinha o maior preço, mas ele vendeu para o segundo maior preço, que era um milhão de dólares a menos do que a gente, porque a gente era um first buyer, era a primeira propriedade que a gente estava comprando, que a companhia estava comprando, então ele preferiu ir para alguém que ele já conhecia, tinha um track record no mercado de compras, que ele sabia que a compra ia acontecer, do que ir para um novato, que ele não sabia se ia liquidar a operação, se não ia, se a gente estava ali meio que se aventurando, apesar de mostrar que tinha capacidade financeira para liquidar a operação e tudo, mas isso só para te mostrar como é difícil essa entrada no mercado americano, e aí a gente foi aos poucos criando uma história, criando um nome aqui, hoje a gente tem acesso a um deal flow super importante nos Estados Unidos, a gente é considerado um player, não relevante, porque os números aqui são assim, gigantescos, mas a gente é um player, digamos, respeitado, é um bom nome, é um bom termo esse, e a gente já fez vários negócios desse tipo aqui nos Estados Unidos, com essa característica que eu te falei, mas só para não perder a linha de raciocínio, que você vai perguntar o que a gente está fazendo aqui. A gente está no primeiro só, né? Isso, do primeiro segmento, que é o mundo de multifamily, e no mundo de multifamily a gente faz, a gente atua de duas maneiras, Felipe, a gente atua na aquisição, que a gente chama de value add, que adquire algo pronto, faz essa troca de gestão, melhora a propriedade, estabiliza e vende, ou a gente faz o desenvolvimento, a turma aqui chama de ground up development, né? Do zero, compra terreno, aprova projeto, constrói, ocupa, faz a ocupação, a parte de locação, estabiliza e vende. Óbvio que os níveis de retorno no desenvolvimento, o nível é bem maior do que no value add, porque evidentemente o risco é maior, mas continua ainda assim um produto... Mas, Rodrigo, aí vem a pergunta, né, cara? A gente fala de segurança jurídica no Brasil o tempo todo. Então, quando você fala de greenfield, que é como a gente chama aqui no Brasil, né? Quando você vai fazer o desenvolvimento, você tem uma gama de riscos de insegurança jurídica, de licenciamento ambiental, urbanístico, etc., que assustam muito os investidores, você sabe bem disso, pouquíssimos têm apetite ou estômago para entrar nisso. Assim, é óbvio que o desenvolvimento nos Estados Unidos também é mais arriscado do que o outro, mas essa curva é bem menor, é igual, o nível de risco do desenvolvimento aí nos Estados Unidos, ele é menor? Como é esse processo? O tipo de licenciamento que é feito? Ótimo você perguntar isso, Felipe, porque a gente aqui, uma análise que a gente costuma fazer é a análise de retorno ajustado ao risco, porque se a gente olhar só retorno contra retorno, por exemplo, de investimentos que a gente faz aqui nos Estados Unidos contra investimentos que faz no Brasil, hoje você já tem nominalmente retornos melhores aqui nos Estados Unidos, mas quando você faz o retorno ajustado ao risco, aí é uma covardia, porque aqui, primeiro, a forma como aqui as coisas são feitas, o modelo de negócio aqui é diferente do Brasil e traz uma segurança, na minha opinião, muito maior. E como aqui você pode entrar em diferentes momentos do projeto e em diferentes stakes do capital, você pode estar desde o início lá comprando o terreno junto com o desenvolvedor, ou você entra já com o projeto aprovado, que aqui eles chamam de Shovel Ready, que está pronto para começar a construir, ou você pode entrar numa fase que você já passou uma parte dos licenciamentos, aí falta uma outra parte, que é para você ter as aprovações finais. Então, você tem espaço? Então, esse já deve ter tudo estruturado, assim, quanto é o risco, o custo, quanto é... Felipe, aqui é tudo... O país é tão grande, os volumes são tão maiores do que o nosso que aqui você tem os especialistas em cada setor, em cada segmento. Então, se você se especializa num determinado setor, num determinado segmento, isso é grande o suficiente para você ser gigantesco como um player. Então, a gente se posiciona como um gestor... Agora, mais recentemente, a gente criou uma empresa afiliada que vai começar a fazer desenvolvimento também, mas na nossa figura de gestor, a gente sempre se associa a um parceiro que a gente chama de sponsor, que é o patrocinador daquele projeto. Então, esse cara é o cara que traz... Normalmente, é o cara que traz o deal, traz a operação. Ele já traz... Usualmente, ele traz essa operação já mastigada. Então, a gente sabe o tipo de risco que a gente está entrando, quanto tempo vai levar para a gente conseguir as aprovações. Enfim, é muito mais previsível o tipo de risco. O Emmanuel, que é o sócio-fundador aqui, o Emmanuel Herman, não sei se você conhece, mas foi muitos anos Banco Pactual, ficou 23 anos lá no banco, no BTG, enfim. O cara com a cabeça brilhante. E ele costuma dizer o seguinte, todo investimento, você tem uma parcela dele que você controla totalmente, e você tem uma parcela pequena, aqui no caso dos Estados Unidos, que você não controla, mas que você consegue analisar as, digamos, as variáveis que estão em corridas, que envolvem ali naquele risco, e fala, não, eu posso tomar o risco ou não, e sigo adiante com o projeto. Aqui nos Estados Unidos, essa parcela controlável é muito maior do que a sem controle. No Brasil, é o oposto. Você entra numa operação, poucas coisas você tem controle total. Outra parte maior é muito mais sem controle. Então, realmente, você desenvolver esse tipo de solução aqui nos Estados Unidos, não é que é fácil, nada, ninguém aqui está dizendo que é simples, mas ele é muito mais seguro, muito mais, digamos, previsível aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, não é mito, não, né? Realmente, a segurança geolítica é maior. Fora que aqui você tem, especialmente nos Estados republicanos, o Estado republicano aqui nos Estados Unidos, ele tende a ser mais pró-business. Então, ele tenta buscar soluções que favoreçam o desenvolvimento de negócios e da economia local. Então, quando a gente desenvolve operações aqui que tem, eventualmente, questões, questionamento jurídico, ele tende a ser uma solução rápida, ele tende a ser uma solução objetiva, direta. Pelo menos a gente nunca enfrentou nada que fosse, sabe, como no Brasil, aquelas coisas intermináveis, que um monte de gincanas jurídicas que não acabam nunca. Enfim, realmente fazer negócio nos Estados Unidos não é simples, porque é um mercado muito competitivo, extremamente líquido, extremamente arbitrado, então você tem que saber jogar esse jogo, mas ele é muito mais seguro do que no Brasil. Outra coisa que o Emmanuel gosta de dizer, e eu também repito de vez em quando, é que a diferença de acessar capital aqui, Felipe, entre algo padronizado, rigorosamente dentro do padrão dele, e algo que está um pouquinho fora do padrão, meio artístico, a diferença de custo de capital é gigantesca. Então, muitas das nossas atuações, ela se dá exatamente nessa diferença de gap, a gente consegue entrar no deal, e a arbitragem, entrar no deal, desculpa, eu só estou cumprimentando aqui um amigo que acabou de chegar e atrapalhei aqui o nosso, mas foi por poucos segundos. A vantagem de ter um papo informal aqui, cara. Se fosse na televisão agora, você estava morto, né? Menos mal, menos mal. Desculpa, Emmanuel. Mas então, Felipe, a gente faz muito isso, a gente entra numa operação que ela está, ela está, digamos, fora do padrão, vamos chamar assim, tá? E a gente trabalha e transforma essa operação numa operação padrão. Essa operação padrão, cara, você tem um acesso a uma quantidade de capital barato e disponível que é incrível, então essa arbitragem é algo também muito interessante de se fazer e, evidentemente, você tem que estar aqui, você tem que conhecer os detalhes dessa padronização contra o não padronizado e você conseguir desenvolver as soluções de tal maneira que você consiga gerar valor para o ativo e para os seus investidores através desse play, né? Você está no mundo. É, cara, agora a gente tem que terminar esse podcast conseguindo chegar pelo menos no segundo, na segunda linha de negócio. É verdade, é verdade, é verdade. Deixa, eu me empolguei aqui, desculpe. Mas então, então essa... Eu estou empolgado para entender como é que funcionam as coisas aí. É que tem tanta coisa legal, eu tenho certeza que, ainda mais você, que é um cara que conhece profundamente esse segmento, você certamente, aqui a gente com mais tempo ia ter tanta coisa legal para falar, mas... Então, essa é a primeira linha, o primeiro tipo de segmento que nós atuamos no mundo de multifamily. Acquisitions, aquisições de propriedades existentes, com esse conceito de Value Add, e Greenfield Development, Ground Up Development, do desenvolvimento de provérbios. O segundo segmento que a gente atua é no mundo de healthcare, aqui eles chamam de Medical Office Buildings, que é como se fosse edifício de clínicas, não é exatamente o mundo do segmento hospitalar, como a gente conhece aí no Brasil. Também aqui nos Estados Unidos é tão profundo e tão segmentado, Felipe, que você tem players super especializados em determinado tipo de operação, sabe? E a gente entra nesses segmentos mais focados e não numa operação hospitalar, como a gente conhece no Brasil, tipo um Siri, um Einstein da vida. São ou edifícios de clínicas, ou clínicas que a gente chama de LTCH, que é Long Term Acute Care, que é um... Sabe o sujeito que passou por uma cirurgia, por exemplo, sei lá, uma cirurgia de motora, que é um acidente de carro, alguma coisa assim, que ele passou pela cirurgia, ele já não corre risco de vida, ele já tá bem, mas não tá bem o suficiente pra ir pra casa. Ele ficar num hospital de alta complexidade aqui nos Estados Unidos é muito caro, e os seguros fazem uma pressão danada pra tirar ele de dentro do hospital. Mas ele não pode ir pra casa ainda, ele não tá bom o suficiente pra ir pra casa. Então eles vão pra essas clínicas que são especializadas, focadas nesse tipo de recuperação. No Brasil seria um apartamento de um hospital, né? É, e aqui você vai pra essas clínicas especializadas, o custo de manutenção desse sujeito, desse paciente lá é muito mais baixo que no hospital de alta complexidade, esse cara vai ter um atendimento super, de altíssima qualidade, então é meio jogo de ganha, ganha pra todo mundo. E as nossas operações que a gente faz, nesse segmento a gente só faz acquisitions, né? A gente só faz aquisições, a gente não faz desenvolvimento. E aí, normalmente a gente aluga essas operações pra um, esses empreendimentos pra um operador de grande porte. Então, por exemplo, tem um, esses LTECs que eu falei, né? Do Long Term Acute Care, eles são alugados pra o terceiro maior operador desse tipo de propriedade nos Estados Unidos, que é um cara com um balanço super saudável. Você praticamente é dono do ativo, né? Sou dono do imóvel e alugo pra ele, ele me põe uma alugada. Agora, quero entender isso, você também fazia operação em gestão, né? Não, não. A gente, o nosso negócio é investimento imobiliário. Quer dizer, esse é um dos braços da Leste, né? A Leste, a gente tá falando aqui por enquanto só do lado imobiliário da Leste. Agora, só uma dúvida, cara. Como é que vocês chegaram nessa tese, assim? Porque eu fico imaginando, assim, o New Kids on the Block. Você chega nos Estados Unidos, a Leste, com a melhor das intenções, com o cheque, com o mandato. E aí, pô, tem um mundo pra explorar. O que tem de oportunidade, cara, como é que, no final, vocês foram pra essa linha? De multifamily, eu acho até que é mais óbvio pra mim que sou do mercado residencial, né? Mas e esse outro? Como é que você, no final, como é que vocês escolheram isso? Assim, foi feito muito trabalho de pesquisa anterior pra entender quais os segmentos de maior condição de ser promissor, né? De desenvolver, que eram mais estáveis. Como é que eles se comportavam? Um, a gente tinha que ir pra um play de ganho de capital, né? De desenvolver e vender com ganho. Outro, a gente tinha que ser, talvez, um play de renda. Enfim, a gente tinha que tentar montar um mix de ativos que se comportassem de forma complementar. Essa era meio a ideia, um pouco, na ocasião. E fizemos essa busca e chegamos no segmento hospitalar. Mas, pra gente avançar, a gente sempre conta, como eu falei no caso do Multifamily, serve pra todos os segmentos que nós atuamos, a gente sempre conta com a participação de um sponsor super especializado naquele segmento, naquela região. Inclusive, ia ser uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque, naquela época que você estava aqui frequentando a DIT, a gente era o contrário, a gente recebia muito gringo aqui. E o conselho sempre era, pô, você tem que ter um parceiro local, né? Óbvio. Na verdade, eu ia fazer essa pergunta, se vocês tinham parceiros locais, e você já veio aí como um sponsor, né? É, mas é exatamente isso, Filipe. Porque, assim, como eu te falei, é um mercado tão especializado aqui, tão sofisticado, tão arbitrado, que a gente, New Kids on the Block, como você falou, a chance da gente bater a cara aqui no lugar errado era enorme. Então, assim, vamos fazer um trabalho que depende, digamos, da nossa inteligência, né? Da capacidade nossa analítica de olhar, mas a gente tem que buscar o parceiro ideal pra tocar esse negócio com a gente. Então, e nesse sentido, por exemplo, no segmento de healthcare, a gente encontrou, nós tivemos sorte, e sai a história de que todo goleiro que treina pra caramba tem sorte, né? Então, a gente acabou tendo um pouco de sorte na escolha desse parceiro, porque esse parceiro desenvolveu uma ferramenta, na verdade, ele comprou uma ferramenta de Business Intelligence pronta, e ele aperfeiçoou essa ferramenta, muitas vezes é uma ferramenta incrível, que ele consegue, através de informações que ele busca, informações públicas ou de banco de dados privado, né? Que ele acessa e paga pra ter acesso. Ele consegue alimentar um sistema que é baseado em inteligência artificial, em machine learning, um negócio super bacana, que ele consegue mapear numa cidade, num distrito, numa rua. Por exemplo, se a gente quer comprar um medical office building aqui na Brickle, onde eu tô, ele consegue, através desse sistema dele, saber quais são as especialidades mais usadas aqui, quais são os seguros, quem paga os seguros dessas especialidades, de onde vêm os pacientes, pacientes vêm de que região, quanto que gasta por tratamento, em média, ele tem uma quantidade de informação absurda. Então, a gente tem a possibilidade, em parceria com esse cara, de quando a gente faz a nossa análise de investimento, aquisição de uma propriedade como essa, a gente faz não só a análise qualitativa, que todo mundo faz, e faz com profundidade, mas a gente tem esse elemento quantitativo, que nos traz um diferencial competitivo incrível. Isso é só um exemplo que eu tô citando, mas tem outras utilizações pra essa ferramenta deles. Então, esse é um segmento que a gente chegou dessa forma, tivemos a felicidade de desenvolver essa parceria com essa empresa local que tem essa ferramenta de inteligência que é muito vantajosa, e estamos, assim, super bem nesse segmento, a gente gosta muito dele. O terceiro segmento de atuação que a gente tem é o mundo de logística, que eles chamam de light industrial e logística. Então, esse é um segmento que a gente entrou mais recentemente, não tem um track record tão grande quanto desses outros dois segmentos, mas também a gente tá indo bem, tem uma área de logística muito parecida com a que tem no Brasil, assim, de comprar galpões ou grandes naves ou aquelas naves modulares, e aí pode ser aquisições de propriedades prontas ou desenvolvimento. A gente tem uma variante nesse segmento que chama IOS, não sei se você conhece, Industrial Outdoor Storage. É um nome bonito. IOS, pra mim, é outra coisa. É, o sistema operacional, né? Não, mas o IOS aqui é o Industrial Outdoor Storage, é um nome bonito pra estacionamento de caminhões. Basicamente, são parques pra estacionamento de caminhões com uma pequena infraestrutura pra atender aquele complexo. Normalmente, a gente tá posicionado perto de clusters logísticos de grande demanda. Então, aqui, cara, virou um gargalo logístico aqui nos Estados Unidos. Então, são poucos os investidores institucionais que estão nesse segmento, e a gente tá caminhando pra lá, que a gente acha que tem uma oportunidade muito boa. Esse é o terceiro segmento que a gente atua. E o quarto segmento que a gente atua é no mundo de triple net lease. Não sei se você conhece, mas também pra turma que tá nos ouvindo. Eu não conheço nada. Os triple net lease são, sabe aquelas propriedades tipo alugadas pra um CVS da vida, um Walgreens, um 7-Eleven, um Burger King, um Starbucks. Por que chama triple net lease? Porque, diferentemente do Brasil, aqui nos Estados Unidos, quando você aluga um imóvel, o inquilino paga o aluguel e não paga mais nada. Todas as despesas relativas ao imóvel correm por conta do proprietário. Correm por conta do proprietário. Então, a despesa de manutenção, a despesa de seguro, a despesa do IPTU, do Property Tax, que aqui é caríssimo. Essas despesas acabam afetando o fluxo de caixa do proprietário, correto? Porque o inquilino paga o aluguel, o proprietário recebe aquele aluguel e paga todas essas despesas. E ele recebe líquido, um X lá por ano. Quando a gente fala que a gente tem um triple net lease, é que ele é net das três principais despesas. O inquilino paga, além do aluguel, a manutenção do imóvel, paga o seguro e paga o Property Tax. O proprietário recebe o aluguel líquido de todas essas despesas. Ou seja, é muito mais previsível, é muito mais estável. E evidentemente que você normalmente faz essas locações de triple net lease para inquilinos com bom risco de crédito, porque senão você vai aumentar seu problema. Além de você não receber o aluguel, ele ainda não pagou as despesas e não manteve a propriedade. Então, esse é um segmento que a gente gosta muito também, extremamente líquido e gigantesco aqui nos Estados Unidos. E o play que a gente tem nesse segmento é um play onde a gente entra no zero para desenvolver o projeto, mas a gente não carrega o projeto. Assim que o projeto está pronto, a gente vende isso ao mercado, que é um mercado extremamente líquido, e a gente apura o lucro na venda e fazemos tudo de novo. Então, esse é o play, também com um sponsor super especializado nesse segmento, conhece profundamente, é considerado, eles chamam aqui de preferred developer, que é um desenvolvedor preferencial das grandes marcas nacionais. Então, sei lá, vamos supor um 7-Eleven, que é abrir 10 lojas nas Carolinas. Aí chama ele e fala, preciso abrir 10 lojas, você já abriu, sei lá, 50 para mim, 100, você sabe exatamente do que eu preciso, localização, área, fluxo de pessoas. É impressionante como o mercado é estruturado e segmentado. Super, super. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta, não sei se seria o seu quinto braço ou se esse braço não existe. E no Brasil, vocês investem, vocês olham o negócio aí no Brasil ou não? Então, nós olhávamos no mundo imobiliário. De novo, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente acabou se empolgando, estamos quase já no final, mas a gente falou só de um segmento da Leste, que é o mundo imobiliário, mas a gente tem outros mundos. Então, por exemplo, o mundo de crédito, a gente tem uma atuação muito forte aqui e tem uma atuação muito forte no Brasil. No mundo imobiliário, a gente tinha uma atuação forte aqui, temos uma atuação forte aqui nos Estados Unidos e tinha uma atuação razoavelmente grande, que foi onde nasceu a empresa, inclusive, no Brasil. Porque hoje, a Leste, só para você ter uma ideia, Felipe, a Leste é uma empresa americana, cuja sede é aqui em Miami, é o nosso principal escritório. Nós temos dois escritórios no Brasil, um no Rio e um em São Paulo. O nosso back office está praticamente todo no Rio de Janeiro. E a gente tem mais dois escritórios aqui nos Estados Unidos, perdão, mas um escritório aqui nos Estados Unidos e Nova York, temos um escritório em Londres e mais recentemente abrimos um escritório em Bogotá. Então, nós temos seis escritórios espalhados dessa maneira que eu falei. E o principal negócio, a principal linha de negócio dentro da Leste é o mundo imobiliário. Mas a gente tem outros. E no Brasil, que foi onde nasceu a empresa, onde a gente tinha uma operação relevante, foi feita uma transação recentemente, onde foi feito um alinhamento da Leste com a Prisma. Sabe quem é a turma da Prisma? Sim, sim. Então, e a Prisma hoje acabou incorporando toda a operação do business imobiliário de equity aí no Brasil. Então, a gente até continua fazendo, mas sempre alinhada em parceria com a Prisma. Não é um foco hoje nosso enorme aí no Brasil, muito pelo contrário, porque a gente tem uma demanda tão grande aqui nos Estados Unidos, a gente tem olhado muito mais coisas aqui do que aí no Brasil. Então, é um pouco por aí. Cara, e empresário brasileiro? Se ele quiser ir para aí, não é um gestor, nem necessariamente só um investidor passivo. Você tem algum conselho? Um cara que é um incorporador local, alguma coisa assim? Interessante a sua pergunta, Felipe, porque a gente conhece vários aqui, vários, vários, vários portes. E vou te confessar uma coisa que para mim é muito claro. O cara que vem daí, chega aqui, querendo fazer exatamente o que ele fazia aí, da forma que ele fazia aí, querer fazer aqui, eu só conheço um cara que fez isso bem feito. Evidentemente, não vou aqui, embora seria um elogio para ele, porque ele foi o único que conseguiu fazer bem feito, mas eu prefiro me abster de dizer o nome, só dizer que é uma grande empresa brasileira, reconhecida no Brasil. E foi o único cara que eu tenho história, que chegou aqui, disse, não, eu vou fazer do meu modelo, do meu jeito, meu método construtivo, aprovou inclusive mudança no código da cidade, que é um negócio impensável, mas ele conseguiu. As companhias seguradoras, porque é tudo muito amarrado, Felipe, então, por exemplo, o cara mudar um método construtivo, ele afeta a seguradora, a seguradora não consegue segurar o empreendimento, entendeu? Então, ele conseguiu construir todas essas soluções, e hoje está indo super bem. É o único cara que eu conheço que tenha conseguido fazer isso. todos os outros que vieram com essa mentalidade, não, eu sei o que eu faço no Brasil, sou muito bom, eu arrebento no Brasil, vou fazer exatamente o que eu fazia lá, eu vou fazer nos Estados Unidos, normalmente esse cara quebra a cara, normalmente, conheço vários que, lamentavelmente, quebraram a cara. Por quê? Onde é que eles quebram? Qual é o ponto? Porque, lembra que eu te falei, aqui é um negócio mais processo, é mais padronizado, o cara que quiser fazer um negócio artístico aqui, ele tem que ser muito artístico para se dar bem, entendeu? Então, ele não vai ter acesso ao capital barato, ele não vai ter, depois na saída dele, ele vai ser prejudicado, porque ele não vai ter um mercado tão líquido para ele sair. Então, ele acaba errando a mão em algumas coisas que prejudicam a solução como um todo. Perfeito. Agora, a principal dica que eu daria é se associar a alguém local, sabe? Alguém que está aqui há mais tempo e que já conhece o caminho das pedras, sabe? Ele vai economizar um monte de dinheiro, vai deixar de bater cabeça num monte de porta fechada que o cara já está careca de saber que ali, por aquele caminho, não dá para ir. Enfim, tudo bem, você vai ficar com uma sensação de que está pagando um pedágio, mas é a melhor forma de aprender. É assim, é universal isso. E a minha pergunta é a seguinte, sempre tive essa curiosidade, vou aproveitar para tentar matar com você. No Brasil, a gente acaba sendo bom em algumas coisas pelas nossas características. Você vê, hoje no Brasil, hoje no mundo, as startups que estão mais quentes aí são as de pagamento parcelado. Como assim? A coisa é que no Brasil é como respirar. Então, a gente aqui acaba tendo essa tecnologia, esse know-how de construir a habitação popular, a habitação econômica em escala, etc. E como é que é esse mercado nos Estados Unidos? Até econômico no Brasil e nos Estados Unidos são coisas distintas, obviamente. Distintas. Então, mas assim, alguma empresa que domina essa tecnologia, esse know-how, poderia tirar algum proveito aí nos Estados Unidos de se posicionar e criar, até se for o caso, um mercado que talvez nem exista tanto aí? Não, existem. Existem vários players focados nesse segmento aqui, mas diferentemente do Brasil, a gente, é muito raro você ter um player aqui que é um player nacional, assim, tipo, esse cara é o cara que domina o mercado nacional inteiro. normalmente é um player muito grande e domina uma região, uma área, mas é muito difícil ter um player aqui de dominação nacional. Para você ter uma ideia, deve ter, mas eu, não me ocorre nenhum aqui agora que eu posso falar, não, esse cara é o cara que domina nacionalmente. E nesse segmento de baixa renda, você tem algumas formas de atuar nos Estados Unidos, tá? e tem muitos players especializados nesse segmento, porque aqui também você tem linhas governamentais que elas não chegam a ser subsidiadas, mas elas são facilitadas para atender esse público. Tem uma parte que é subsidiada, tem um negócio aqui que eles chamam de Section 8, de Sessão 8, que é um programa governamental que quem produz para a baixa renda pode ir lá num centro da cidade, lá especializado nisso, que analisa esse tipo de pedido, aí ele verifica se o teu empreendimento se enquadra nos quesitos do Section 8 e se ele for enquadrado, você recebe uma autorização para utilizar como Section 8. E aí, o que acontece? Você vai para o mercado e oferece para o mercado, vamos supor, um aluguel, que normalmente o Section 8 é para aluguel, se oferece um aluguel para Section 8. Aí, a pessoa que pode se habilitar um Section 8 vai nesse mesmo lugar e fala, ó, eu tenho a renda abaixo de não sei quanto, ou eu não estou desempregado, eu preciso de um Section 8. Ele vai olhar, aquele empreendimento está aprovado, ele te dá uma autorização para alugar por um ano, sempre que os contratos são de 12 meses, e por 12 meses, quem paga é o governo, paga o aluguel daquele sujeito. Então, esse é um exemplo que eu estou dando de utilização desse tipo de produto imobiliário para o baixa renda, mas tem outros, tem outras formas. Show de bola, meu irmão. A gente aqui, como você falou, cara, é assunto que, cara, dava aí vários podcast, nem adiou nada. Não, nada, falamos só de um segmento. Cara, mas eu queria te agradecer, queria também que você terminasse com suas considerações e sinais, o recado que você queria dar para a turma que está nos ouvindo. Meu caro, eu que agradeço a oportunidade, muito feliz de bater esse papo aqui com você, espero que tenha sido produtivo para você e para os seus ouvintes. Conta sempre com a gente aqui o que vocês quiserem saber de Estados Unidos e oportunidades de negócio aqui, se quiserem alocar parte dos seus investimentos e capitais aqui nos Estados Unidos, serão muito bem-vindos, nós estamos à disposição, enfim, conta comigo, que eu puder ajudar, vai ser um grande prazer e muito feliz de bater esse papo contigo. Muito obrigado. Valeu demais, cara, foi ótimo. Grande abraço. Maravilha. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br Música 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 Música